Amiga, amigo ouvinte, o Senhor Jesus passou chamando aqueles que Ele queria que trabalhassem com Ele na construção do Reino de Deus. Dois mil anos depois, Ele continua chamando que, corajosamente, muitos possam deixar tudo para segui-Lo. A Igreja celebra hoje a memória de Santo André, apóstolo e mártir, que junto com seu irmão Simão Pedro, foi um dos primeiros a serem chamados e a seguirem o Cristo. De pescadores que eram, acreditaram na palavra de Jesus de torná-los pescadores de homens. Encontramos o Evangelho de hoje em Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22, que conta justamente a escolha e o chamamento dos quatro primeiros discípulos, Os moradores das margens do Mar da Galileia foram agraciados pela presença luminosa do Messias, que, como só nascente, despontava para Israel. Jesus, com critérios só seus, vê aqueles homens, escolhe-os e chama-os e os prepara para serem os construtores do Reino de Deus. O seguimento não é mérito humano, mas um dom gratuito de Deus. A iniciativa do chamamento é sempre de Deus, Jesus. A resposta nasce da generosidade do coração e do exercício da liberdade humana. A convivência com Jesus será um tempo de treinamento e aprendizado em função da missão a qual foram escolhidos. E quando olhamos para os primeiros discípulos, entendemos que o Mestre não escolhe nem os melhores, nem os mais capacitados, mas capacita aqueles a quem escolheu. A exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, é um verdadeiro manual vocacional, que quer chamar a todos, na Igreja, a redescobrir a beleza e a alegria de semear as palavras do Evangelho, renovar nosso ardor missionário e plantar no mundo inteiro o Reino de Deus. Em Alegraivos, a carta circular aos consagrados e às consagradas, que comemora o ano da vida consagrada, mais uma vez o Papa nos diz, O Senhor nos chama cada dia a segui-lo com coragem e fidelidade. Fez-nos o grande dom de escolher-nos como discípulos seus, e convida-nos a anunciá-lo com o testemunho de nossa vida. A primeira coisa necessária para o discípulo é estar com o Mestre, ouvi-lo e aprender dele. Depois, desapegar-nos e seguir os seus passos. Bíblia Deus com a Gente, produção de Paulinas Rádio. Texto de Irmã Solange Silva. Apresentação, Irmã Solange Silva. Iglesica Ferreira. Você acabou de ouvir o programa Bíblia Deus com a Gente, um oferecimento de Paulinas, a comunicação a serviço da vida. A felicidade é um estado de uma consciência plenamente satisfeita. Ela está ao nosso alcance e podemos atingi-la pela força do nosso pensamento. Afinal, somos o que pensamos. No audiolivro A Força Interior em Ação, o autor apresenta dicas e regras práticas para organizar os pensamentos e fazer com que eles trabalhem a nosso favor. Paulinas, que sempre esteve perto de você, agora está ao alcance de um clique. Encontre este e outros audiolivros da Paulinas Editora no site toca-livros.com Paulinas, sempre perto de você! Paulinas, sempre perto de você! Legenda Adriana Zanotto